psicológico trabalhado para isso, eu chamei o psicólogo que tá aqui sentado, doutor, doutor o que é, doutor o que é, doutor o que é, doutor Douglas Léo, e ele está fazendo todo o trabalho de psicologia com o Milton, mas por isso, para eu aguentar, havia uma situação do cara enterrando no meu bebê, tá ligado, mano, o que acontece, eu não tô preparado com minha cabecinha de ver o maluco enterrado, mano, aí os caras tá falando que isso é normal, mano, aí eu falei, é só o maluco traz o mote de piroca pro bagulho, pô, que o bagulho é normal, aí é foda, pô, aí chamaram o psicólogo pra mim e os caralho, aí eu tô só maluco. Vê se ele não tá pensando errado, moça.